Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou Quando caiu no chão E o machado que alavrou Quebrou-se de tanta emoção A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta sonhos Fazendo tantos vergonhos Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites também A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados A cruz A cruz Por fora só viram madeira A cruz A cruz E a noite chegou Se foi protesto ao crime Do autor da criação Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por fora só viram madeira